Olá pessoal, tudo bem? Quantos pontos preciso para entrar no ETE 2024.1? Essa é a pergunta que muitas pessoas estão fazendo aí. Quantos pontos eu preciso para entrar lá? Pessoal, existe duas situações. Existem aqueles que são cotistas, que estudaram da rede pública do sexto ao nono ano, aluno do estado do ETE, ou aqueles alunos que são ampla concorrência, que estudaram a vida toda em colégio particular, ou estudaram em um dos anos do sexto, ou do sétimo, ou do oitavo, ou do nono ano na rede particular. Um dos anos, ou a vida toda na rede particular. Isso é chamado de ampla concorrência. Então, existem essas duas modalidades. Para aqueles alunos que são de ampla concorrência, para o ETE, existem 17 vagas. E para aqueles alunos que são cotistas, são 35 vagas para cada modalidade, que são escola pública, e 35 para escola pública e renda. Certo? Então, tem essa situação aí também. Então, caso você seja uma dessas aí, você vai saber o que é a concorrência, se você é cotista. Então, essa é a situação. Aí, o que acontece? Essas duas pessoas que são cotistas, no caso do ETE, a pontuação que é necessária para poder entrar, hoje, para quem é cotista, certo? Depende de determinados cursos. Uma quantidade de pontos que é necessário, hoje, acima dos 13, 14 pontos, já consegue disputar uma vaga dentro do ETE. Para aqueles alunos que são da rede particular, que não são cotistas, que são bolsistas, tal, 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 e assim vai, que também não é cotista, tem que tirar uma nota acima de 15 ou 16 pontos para concorrer a uma das vagas, dependendo do seu polo. Polos como Porto Digital, Cícero Dias, são dois polos que são muito concorridos aí, quanto mais pontos você tirar, melhor. Então, uma nota boa para esses dois polos ser uma nota acima de 17 pontos para poder ainda concorrer a alguma das vagas lá, tanto no Porto Digital como no Cícero Dias. Os demais, 15, 16 pontos para cima, também é suficiente. Então, quanto mais pontos tirar aquele que for tirar para a concorrência, melhor. E que cotista, também. Quanto mais pontos tirar, melhor também, porque vai pegar uma classificação bem melhor, bem mais fácil de entrar aquele aluno que é cotista. Beleza? Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, compartilha esse vídeo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.